Júlio chegou e junto com ele vai chegar novos animes e no vídeo de hoje eu vou ajudar você a escolher os melhores animes para você assistir. Vem comigo! Opa! Beleza! Meu nome é Gabriel Bito e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. O primeiro anime aqui da nossa lista vai ser um anime que vai estrear no dia 8 do 7, vai conter 12 episódios, é o anime Decadence. O anime vai contar a história de pessoas que sobreviveram após quase a humanidade ser levada à beira da extinção. A humanidade quase chegou a isso graças a umas criaturas desconhecidas que começaram a matar todo mundo. Algumas pessoas que sobreviveram construíram uma fortaleza com mais de 3 mil metros e essa fortaleza é móvel. E dentro dessa fortaleza essas pessoas ficam tentando sobreviver dessas criaturas. E o enredo do anime vai ser basicamente esse, vai ser essas pessoas tentando sobreviver e parece ser um anime bem interessante, parece ser bem legal. O próximo anime é um anime chamado Gibiachi ou Gibiachi, não sei como é que pronuncia ainda. Ele também vai ter 12 episódios e também vai estrear no dia 8 do 7. A história desse anime vai se passar no ano de 2030, onde um vírus infectou a humanidade e esse vírus faz as pessoas se transformarem em monstros. E ele não distingue se é criança, se é velho, se é jovem, não interessa. Ele pega todo mundo e transforma em monstro. E vai mostrar a história de um samurai que vai ajudar uma médica a buscar a cura. Esse anime parece ser um anime mais adulto, parece ser mais violência, parece ser mais pesado. O próximo anime é um reboot de uma série muito famosa que dá uma nostalgia só de falar, que é a Digimon Adventure. A história do anime vai ser basicamente a do Digimon antigo, lá das antigas. Crianças que vão parar no Digimundo, que conhecem o Digimon, começam a lutar contra o mal. Basicamente vai ser a mesma coisa. A única diferença é que vai ser adaptada para os padrões de hoje. No caso, as crianças vão ter celulares, vão ter tablets, vão ter toda a tecnologia de hoje. Então acho que vai ser interessante poder ver isso, sabe? Acho que vai ser da hora, vai ser bem legal ver uma coisa antiga moldada para os tempos de hoje. Digimon não tem data prevista ainda, nós sabemos só que é em julho e também não sabemos o número de episódios. E o próximo anime é o anime que eu tô mais hypado assim pra assistir, que eu tô muito ansioso pra estreia. Na verdade já estreou. O próximo anime é um anime que eu tô muito hypado, que eu tô mais ansioso assim pra assistir. Pelo trailer assim, eu vi que parece que vai ser muito bom. Os gráficos assim tão absurdos, muito top mesmo. Que é o The God of High School. Uma coisa interessante desse anime é que ele é baseado no mangá coreano. Assim como o Tower of God, que lançou recentemente, sabe? Que também é um anime excelente. Ele também é coreano, então a Coreia tá chegando com força aí nos animes. Já não bastava no K-pop, agora tá chegando nos animes também. Daqui a pouco ele domina o mundo. Esse anime vai conter 13 episódios. E vai contar a história de um grupo de colegiais, onde eles vão participar de um torneio de luta. Nesse torneio, eles vão poder pegar emprestado poderes de deuses e de entidades. Ou seja, vai ter porradaria pra caramba. Vai ser porradaria pra todo lado. Se você bobear até, você vai apanhar na hora. Porque vai ter muita porradaria nesse anime. Eu tô muito hypado, porque parece ser muito bom. E a data de estreia é pro dia 6 do set. Ou seja, o dia que você tá vendo esse vídeo já estreou. Então já corre lá pra assistir. Que inclusive, acabando o vídeo aqui, eu também já vou lá assistir. Porque eu tenho certeza que deve tá maravilhoso. O próximo anime é uma continuação. Que é a segunda temporada de Fire Force. A história desse anime conta sobre um grupo de bombeiros boladões. Que lutam contra uma espécie de combustão humana. Onde essas pessoas meio que explodem, soltam fogo. Eu não entendo muito bem desse anime, porque eu não acompanhei a primeira temporada. Eu só sei o que me falaram. Mas de tanto que falaram, eu vou assistir agora. Porque parece sim ser um anime muito bom. Tem gráficos bonitos também. Então fica uma dica aí pra vocês, que parece ser um anime bem legal. O anime que eu vou falar agora, está indo pra sua última temporada. É um anime muito engraçado. Que você se diverte bastante assistindo. E também é conhecido como Masterchef dos animes. O Shokugeki no Soma, é um anime de culinária. Que conta a história do Soma. Que tem o sonho de ser um grande cozinheiro. Ele tem o sonho de superar o pai dele. E com isso, ele vai parar numa escola de elite. Do Japão, de culinária. E lá ele conhece várias pessoas. E começam a competir entre eles, sabe? Pra ver quem é o melhor cozinheiro. Até ele ser o melhor. Agora a gente vai entrar na última temporada. Pra ver o desfecho da história. É um anime muito legal. Eu acompanhei esse anime. É um anime muito divertido. Ele também tem uma pitadinha de Echi. Que deixa o anime bem mais descontraído. Assim, é bem legal. Da nossa lista aqui, ele é um anime que vai demorar mais pra estrear. A data de estreia dele tá pro dia 17 de julho. O próximo anime também é uma continuação. É a segunda temporada. Demorou pra sair. Demorou. Nossa, a gente tinha desistido já. Eu pensei que nunca mais ia sair. Que é a segunda temporada de He Zero. Que conta a história de um garoto. Que é transportado pro mundo da fantasia. E lá ele descobre que toda vez que ele morre. Ele pode voltar no tempo. É um anime muito interessante. Muito da hora. Eu também tava bastante ansioso. Porque fazia muito tempo que saia a primeira temporada. Como eu falei, nem tava com experiência que ia sair em continuação. Até que saiu. A data de estreia tá prevista pro dia 8 do sete. E o nosso último anime. É um anime que eu gosto muito. Que sou muito fã da série. Acho maravilhoso. Que é o Surgeart Online. Que tá aí na sua terceira temporada. Vai pra terceira parte agora. Na terceira temporada. Creio que seja a última. Espero em Deus que seja a última. Porque já deu já. Eu sou muito fã de Surgeart Online. Mas já deu. De verdade. Já deu. Já o que tinha que dar. É muito legal assim. Mas já tão saturando demais. Tão prolongando demais. Chega! Chega! Mas basicamente conta a história do Kirito. Você que já sabe. Que vai parar no mundo dos videogames. Devido a realidade virtual. Naquele óculos. O VR. Ele vai parar numa realidade aumentada. E ele acaba ficando preso dentro do videogame. Aí ele sai. Volta. Sai. Volta. Entra outro jogo. E o anime vai se baseando nisso. Eles tão na terceira parte agora. Da terceira temporada. Que eles dão o nome de Surgeart Online Alicization. Que tem sua data de estreia marcada para o dia 11 de julho. É. Tá bom. Bom. Eu acho que com essas sugestões. Eu mereço o seu like. Não merece? Mereço o seu like e sua inscrição. Não acha? Então já se inscreve aí. Deixa o seu like. Para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Agora tá aparecendo dois vídeos aí para você assistir. Já aproveita a maratona no canal. E eu vejo você na próxima. Tchau. 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 Obrigado.